Na Europa, pra ter uma profissão, pra fazer cursos, e agora fica perdendo seu tempo aí com essas estúpidas reuniões? Eu acho que você frequenta isso só pelas aplausos, pela glória. Eu ficava muito aborrecido. Uma vez, nós fomos visitar uns amigos e saiu o assunto sobre Nietzsche. Então eu disse, pra mim, Nietzsche é um poeta, um verdadeiro anarquista. E Ed me interrompeu dizendo, pra mim esse Nietzsche não passa de um louco. E eu fiquei furiosa. Quando chegamos em casa, ele me abraçou dizendo que não deveríamos brigar por causa de Nietzsche. Mas aí eu falei tudo que estava atravessado na minha garganta pra ele. Não se trata de Nietzsche, mas de você. Sobre o pretexto de um grande amor, você tem feito tudo pra me aprisionar, pra me separar de tudo que eu mais amo na minha vida. Os meus amigos, o movimento, as minhas opiniões. Mas não pense que vai me amarrar, não pense que vai me perder. Eu não quero ser mãe, eu não quero ser esposa, eu quero ser livre. Nem que para isso eu tenha que arrancar você do meu coração. Eu era louca por ele, mas eu não podia deixar que meu amor falasse mais alto do que a minha obra. Em 1899, um amigo chamado Stone me ofereceu um dinheiro para eu voltar pra Viena pra fazer o curso de medicina. Eu estava prestes a partir quando recebi uma carta de Sacha dizendo que um ex-presidiário iria construir um túnel pra que ele fugisse. Nós já havíamos esgotado todos os recursos legais pra tentar tirá-lo da cadeia. Então eu resolvi desistir da viagem. Mas todos me aconselharam a ir. Disseram que era melhor eu estar bem longe quando tudo acontecesse. Então eu parti. Fui pra Paris, de onde eu iria pra Inglaterra, pra depois chegar em Viena. Mas em Paris, eu reencontrei um antigo companheiro chamado Hipólito Rabel. Ah, ele falava francês como ninguém. E conheci o que havia melhor da cidade. Em pouco tempo, eu já estava totalmente envolvida com ele. O nosso grande plano em Paris era fazer um grande congresso anarquista que iria acontecer justamente com a Exposição Universal de Paris que ia acontecer em 1900. A cidade estava para receber mais de 50 mil pessoas do mundo inteiro. Achamos que era o momento ideal pra fazermos o nosso congresso. Mas uma manhã, ele entra no meu quarto com uma notícia terrível. Irmã, o túnel. O túnel foi descoberto. Bergman foi condenado a um ano de isolamento. Meu coração disparou. Eu abandonei Sacha sozinho. Quando mais ele precisava de mim. Eu precisava voltar imediatamente. Nada mais me prendia na França. O nosso congresso nem iria se realizar. As autoridades francesas proibiram a entrada de anarquistas estrangeiros durante a Exposição Universal. Era um milagre que eu ainda não tivesse sido expulsa. De volta à América, dediquei-me a fazer palestras. Os temas que eu abordava, sobretudo em relação à liberdade para os homossexuais, o amor livre, a prisão do casamento, os métodos contraceptivos, eram considerados obscenos e subversivos. Minhas palestras não deixavam dúvidas de que a real libertação da mulher não vai começar nas urnas, nem tampouco nas leis, mas dentro de sua própria alma. O anarquismo não é uma teoria para ser aplicada no futuro distante, mas é um trabalho diário de libertação pessoal e de abolição de todas as barreiras que separam artificialmente as pessoas. Minhas palavras eram muito bem recebidas, sobretudo entre os jovens. Mas a imagem de que Sacha encarcerado povoava-me à noite de insônia e de pesadelos. Uma parte de mim estava presa junto com ele. Numa das minhas palestras, um jovem rapaz chamado Newman se aproximou de mim e pediu que eu lhe indicasse alguns livros. Ele então passou a frequentar uma ou outra das nossas reuniões. Um dia, em 1901, dia 5 de setembro, recebeu uma carta de Sacha. A pena dele tinha sido comutada. O novo diretor do presídio ainda por cima deixava que ele recebesse visitas. Ai, com o coração aos furos, eu fui visitá-lo. Fazia nove anos que eu não o via. Mas quando o guarda o trouxe, eu vi uma figura mais cinza do que seu uniforme. Aquele homem mago e pálido seria Sacha? Sacha? Fiquei esperando que ele falasse, mas ele não pronunciou alguma palavra. Ele se contentou em meu olhar, como se quisesse mergulhar na minha alma. O seu olhar era aturdido e torturado. Eu fiquei assim à beira das lágrimas. Muda também. Ficamos assim, em silêncio, quando o guarda gritou. O tempo acabou! Eu não sei como eu passei por aquele portão de aço, passei pelo corredor e não consegui ficar na rua. Foi uma experiência horrível. Você já imaginou ficar um ano isolada, sem conversar com ninguém? No dia seguinte, eu estava esperando o bonde, quando um jornaleiro passou. Extra! 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 O presidente Maquilor foi assassinado! Extra! Extra! Eu comprei o jornal, mas não pude medo que o bonde estava muito cheio. Mas no bonde só se falava do crime, de Nima, do assassinato. Esse nome não me dizia nada do assassino. No dia seguinte, eu abri o jornal e a manchete me assustou. O assassino do presidente Maquilor é um anarquista. Ele afirma ter sido influenciado por Emma Goldman. Eu abri o jornal e eu vi uma foto do rapaz. Era Nima, aquele rapaz dos livros. Eu resolvi me entregar. Ninguém podia provar nada que eu tivesse qualquer laço com esse crime. Ah, eu me arrumei o melhor que tudo que pude e peguei o trem para Nova York. No trem só se falava de Emma Goldman, do assassino e de Nima. Que o nome dele verdadeiro era Sogoss. Essa Emma é bestial. É o monstro sedento de sangue. Dizem que ela defende os homossexuais. É, e defende também o direito ao aborto, essa coisa toda. Dizem que ela não acredita em Deus. Eu fiquei com vontade de levantar e proclamar. Senhoras e senhores, discípulos do bom Jesus, aqui está Emma Goldman em pessoa. Mas eu achei melhor ficar escondida atrás da cortina do trem. Quando eu cheguei lá, eu me escondi na casa de uns amigos que não eram anarquistas. Era a única maneira. que eu ia me entregar no dia seguinte. Pois um jornal de lá me ofereceu 5 mil dólares por uma entrevista exclusiva. E esse dinheiro seria o suficiente para eu poder pagar uma divulgada. Mas no meio da noite, batem na porta. Eram 12 homens, chefiados por um outro que parecia um gigante. Como? Emma Goldman? Min não conhecer nenhum Emma Goldman. Min ser empregada sueca. Aceita chazinha? Eles revistaram a casa de cabo a rabo e não encontraram nada. Mas lá pelas tantas, um oficial gritou. Chefe, olha essa caneta aqui, ó. Era uma caneta com meu nome gravado. Eu tinha me esquecido dela. Ah, então ela esteve aqui. E se ela esteve aqui, ela vai voltar aqui e nós vamos ficar aqui de plantão até ela aparecer. Eu não tive outro remédio. Eu tive que me identificar e me entregar. Eu fui levada à presa com muita violência. Eu fui interrogada por mais de 15 horas seguidas. Quebraram meus dentes. E por mais que eu afirmasse que não tinha visto o Neiman mais do que duas vezes na minha vida, eles não queriam acreditar em mim. disseram que eu estava lá quando ele atirei. Disseram que eu era amante de um assassino. Me ameaçaram com a cabeleteira de morte. Falaram que se eu não confessasse, eu ia ter o mesmo fim do que aqueles porcos anarquistas de Chicago. Mas 15 dias depois, eu fui posta em liberdade. Eles tiveram que reconhecer a minha inocência. Quando eu saí da cadeia, eu tive que adotar o nome de Emma Smith, pois o anarquismo estava muito, muito perseguido. E eu mais ainda. Mas foi um período bom. Eu fiquei 5 anos sem me aproximar dos anarquistas. Eu precisava desse tempo. Eu estava muito aborrecida com os anarquistas, porque nenhum deles quis me ajudar na luta contra a condenação de pena de morte de Sou Goss, o assassino do presidente. Ora, ele podia ser um louco, ele podia ter prejudicado o nosso movimento, mas eu não podia concordar com sua pena de morte. Então, passei a trabalhar como enfermeira, como eu disse, usando o nome de Emma Smith. 5 anos depois, eu estava numa praia com a minha sobrinha Estela, quando nós soubemos que um grupo de teatro russo estava na cidade tentando se apresentar. Eu o convidei para vir no meu acampamento e naquela mesma noite, sob a luz das estrelas, nós traçamos um plano para que eles fizessem uma turnê por Nova York. E naquele momento, eu me tornei empresária e intérprete da companhia de Ala Lazimova e Paul René. Ala era uma atriz extraordinária. Ela representou as grandes mulheres do teatro, Lady Macbeth, a nora de Casa de Bonecas, a minha preferida.